É hora de mais uma participação ao vivo, desta vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está o nosso repórter João Vitor Figueiredo, ele que já aparece por aqui. Muito bom dia, João. Qual o seu destaque? Oi Aline, muito bom dia para você, para Lucas e para todos que estão ligados no Sergipe Noir. Uma ótima semana para todos vocês. Olha, a gente tem acompanhado aí as festividades do aniversário de Aracaju, ontem o domingo foi bastante especial, com a Esquadilha da Fumaça, com a festa lá no Mercado Hilton Lopes, que lotou a praça, não é verdade? Mas a programação, ela segue. Isso porque no próximo sábado, dia 23, tem a 39ª Corrida da Capital de Aracaju, um evento que é bastante aguardado pelos atletas. Para esse ano, são 9 mil atletas inscritos. E o destaque de hoje é que na próxima quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 20, começa aí a entrega dos kits para essa corrida. A entrega dos kits será realizada lá no Shopping Jardins, na entrada D, e vai seguir até o próximo sábado. De quarta até sexta, das 9 da manhã até as 10 horas da noite. Já no sábado, para aqueles que deixarem para pegar o kit em cima da hora, das 9 até as 11 da manhã, então segue até o sábado a entrega dos kits. Para quem quiser pegar os kits, apresentar documento de identificação com foto, e também entregar um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade. Para aqueles que não puderem e pedirem para algum amigo, uma amiga, algum parente, para pegar o kit, aí é importante o documento de identificação do titular do kit, como também de quem vai pegar esse material, para que não ocorra aí nenhum problema. Vale lembrar que a corrida de Aracaju, que acontece no sábado, estará aí os trajetos de 5, 10 e 24 quilômetros. Eu não irei correr, mas estarei torcendo aí, dando aquele incentivo moral para aqueles que forem participar e quiserem concluir todo o trajeto. Esse é o destaque de hoje. Mais informações do nosso portal do A8SE. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, João, pela sua participação. E como o João falou, quer mais informações, quer ficar bem informado, acessa o portal A8SE, onde você encontra informações aqui de Sergipe, do Brasil e do mundo.